Alegrei-me, sobremaneira, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como tu de escassez. Versículo 13. Agora vou ler o versículo de número 19. Como todos puderam receber, ela fala da alegria de Paulo. Ele estava alegre em receber a ajuda da igreja de Filipe, ele ainda colocou, foi a única igreja que ajudou ele naquele momento. E a igreja de Filipe, não tinha ajudado ele. E ele fala aqui, aquele versículo que muitas vezes é mal interpretado. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso quer dizer o quê? Eu posso enfrentar todas as coisas em Cristo Jesus. E ele fala, eu sei o que é fartura e sei o que é escassez. Sei o que é a riqueza e sei o que é a pobreza. Então com estas palavras vamos pedir a Deus que Ele nos oriente e que nos faça servir como Paulo. Precisamos servir a felicidade em qualquer situação. Muitas vezes estamos passando por momentos difíceis, é normal, natural em nossas vidas. Mas temos que ter sempre a confiança de que tudo posso em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ver as nossas cabeças.